Salve rapaziada, o Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reação analisei de mais uma batalha Cabulation, uma batalha que passou batido por mim aí, passou por uma semana batido o bagulho Inclusive já deve estar saindo os vídeos da nova edição da Aldeia, tô trazendo dessa aqui Mas, tá ligado família, foda-se A ordem dos fatores não altera o produto e pau no cu, marcha na boneca Deixa o like, se inscreve, terceiro vídeo do dia, já trouxe aí um copo e deixou muito brabo as três Uma batalha muito foda ao meio dia Então dê aquela attention pra nós A partir de amanhã começam a sair os vídeos da Aldeia Demorou, Dolinho? Segura o seu cusco aí, que agora você deve estar espumando Cadê? Cadê o vídeo da Aldeia? Cadê? Vai tomar no cu, caralho, segura a onda aí, porra Segura a onda que eu já vou trazendo a melhor, fechou? É isso, Guri vs Neo, muita gente me pediu Tritio, ah Tiro no peito dos cara que acha que me enfrenta mais na rua Nada quando tá no palco, por isso agora, meu mano, garanto que eu vou mais alto Esse é o Neo, mas agora a tua rima é sem priscina e canel Eu faço a pateia, grita e bolsinho, arena neofímica Pra você entender que é tipo de mão do meu coração, se eu te mato, meu irmão Você vai entender que hoje na rima correta eu sou mais fiel que o Gavião Voa no lato mais alto que C, por isso agora eu te causo dor Eu Gavião, então você raposa, de longe tô vendo o meu predador Acabei com a sua vida, porque ela te pune Não entende, meu mano, que eu te mato de uma maneira rítmica Você não tá me entendendo? Por isso agora almoça e janta Autotune de cachorro com a batida, autotune de maloqueiro É garganta! É garganta? Então você tá feroz? Porque você rimou, não adianta Você não planta, mas fica sem voz E é nóis, sem a sua garganta Meu mano, você sai Hoje você tá garganta, gastando a sua toa A minha tá no Spotify Sabe Spotify? Eu te escuto que vale dinheiro pra sua conta Por isso agora, meu mano, te garanto que o guri te volta e te desmonta Depois se volta, vestindo o ego Você é prego e eu me entrego Hoje eu te bato, você vai olhar pra mim e ver dois oponentes Eu e o seu ego Eu e o meu ego Pelo contrário, não é um oponente O meu ego não me deixa cego Eu tava sozinho e me levou pra frente Mas se eu enxergar meu oponente Eu vou matar esse MC É melhor trazer o Barreto Que tá muito chato batendo o guri Na hora! E meu invento Barreto, pois sou verdadeiro Esse é onde eu que se acha O melhor lá no Rio de Janeiro Você é o melhor do Rio de Janeiro O mesmo bando O moleque que faz arte Nesse momento, tua mãe entra no teu quarto e cê fala Sem a cordona da melhor parte E aí, lá na hora eu passo sem drama O monstro que se acredita É aquele que habita embaixo da sua cama Mas aí, meu mano, é o currículo Pra mim, você é um ridículo Eu não acredito, mas não fiche o papão Porque eu sou um papatículo Palmas! Não, não, não invade, não Palmas, famílias! E não tem um porra! O primeiro do público Barulho Brasil, a gente do guri! Barulho Paranel! Jurados em 3, 2, 1 1 a 0, guri! Recomerce, filho! E aí, meu família Não podemos, já olha o carro Geral, geral Eu quero ver o bate-cabeça, pessoal Vai, geral Eu quero ver o bate-cabeça, pessoal Geral Vai, 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 vai Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Mas alguém Desencaixou tudo É difícil puxar a grita nesse beat Não se esqueça Que a verdade prevaleça Ei, todo mundo vê que é segunda, não é tensa O Bob me pediu gerar o fio Já tá fazendo bate-cabeça Então pode fazer um bate-cabeça Fio como gelo Se eu sou pesadelo Hoje, vou bater urânio Eu vou rachar seu crânio E vai ficar igual o seu cabelo Ei, você não entendeu, meu amigo? Porque agora eu mato você no improvisado Tô assinando letra Eu assinava artigo Mas agora, mano, você sabe que é complicado Eu tô fazendo isso aqui porque eu quis Não porque eu fui predestinado Hoje eu tô matando meu inimigo Separo o jeito do brigo Separo o certo do errado Ei, separa o certo da batida Porque você olha pro teu próprio brigo Tudo dividido Cabelo, corpo do Neo E o meu cachê com meus amigos Já não se compreender Se eu mais embaixo Era o meu parceiro E você só tá de drama Eu sou O estilo lá de passado O monstro embaixo da cama Do monstro embaixo da tua cama Você vai ter que entender o que eu faço Aqui Estamos em um looping Entrei embaixo da cama Mas lá não tinha morrado Quando entrei debaixo dela Agora tem Ah, entendi o que ele quis fazer Faltou Nossa Faltou Dizendo o que você acha que você tá chamando de amigo Meu parceiro Por isso que essa resposta da aposta É você que tá escolhendo o errado Os amigos Do tipo que dá facada nas costas Eu não Eu sei quem tá comigo Desde o começo Por isso agora você é cuzão Amigo que é língua Eu chamo de irmão Porque minha família Desde mudanças visualizações O que é isso? O povo mexendo pelo buraco da mão, eu cheguei na cima fraca. Nossa, essa foi bala, mano. Esse cara tá mandando muito, mano. Por isso eu sou D'Artagnan, você me mata hoje e se inspirarão em mim e vão nascer três maloqueiros amanhã. Você vai entender que eu tô te batendo. Eu sou a última cuja, eu tava cego dentro da esquilidão, mas Jesus me fez voltar a enxergar com a basúdia. A porra, mano, o Guri virou, hein, mano. Tava dando Neo demais, mano. O Guri virou, mano. Virou muito, mano. Caralho, mano. E aí, isso? O que você acha? É, o Guri. Barulho para as imagens, NÃO. Barulho para o Guri. Jurados em 3, 2, 1. Guri na semifinal da Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia. Com uma palma de palmas pro NEL, hein, família? Tô chulas, hein, mano. É, o carro. O que eu falo, família? NEL rima muito, obviamente. Mas, não quer dizer absolutamente nada em qualquer competição. Você pode tomar 2x0, você pode perder, né? Isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, pessoal. Não coloque ninguém como Deus, mano. O NEL, pra mim, claramente, é um dos melhores que a gente tem atualmente, se não for o melhor. Só que cada batalha é um dia. E o Guri tirou ele hoje. Só que olha como são as coisas, ó. É isso que eu falo. É muito aleatório, gente. O Guri tirou ele hoje. O ZN tirou ele no Coliseu, né? Mas, ao mesmo tempo, o Guri perdeu pro Prado no Coliseu. O Prado perdeu pro ZN. Mas o ZN pode vir aqui pra São Paulo e perder pra algum outro. E fica nesse ciclo, né? Cada batalha é uma batalha, família. As pessoas, elas gostam de descrever o que são os melhores MCs. Pra mim, como é que a gente qualifica quem são os melhores atualmente? Os melhores, cara, são aqueles que têm os desempenhos mais altos em qualquer lugar. Tá ligado? Eu não faço por título. Porque, cara, você ganhar um título não quer dizer absolutamente nada. A não ser que seja um título, tipo assim, o Nacional. Né? Porque você chegar no Nacional e ganhar não é fácil. Um título de peso. Né? Você ganhar o Nacional, alguém é diferente. Né? Por exemplo, o Vinícius ZN. Ganhou o Coliseu, a chave dele foi absurdo. O cara tirou o Néo, o Barreto Magrão e o... E o Prado. Porra. Não tá título, mano. Você entendeu? Então, eu acho que o título, ele se trata muito mais de qualidade do que quantidade, né? De quem você eliminou, como você eliminou, aonde, né? Então, por isso que eu falo, gente. Muita gente usa a quantidade de títulos pra dizer o medidor de quem que é o melhor do ano. Eu acho que não é sobre isso. A gente pode falar, talvez, quem tenha feito a melhor campanha. Aí a gente pode dizer... Ele se sentindo. Aí eu afirmo que é o Néo. O cara ganha tudo. Só que não é a quantidade de títulos que diz que ele rima muito. O que diz que o Néo rima muito é o vocabulário dele, a comunicação dele, a dicção dele que é impecável, a presença de palco, o raciocínio, as métricas, o flow, a criatividade, as punchlines. Isso diz que o Néo rima muito. O resultado é que ele entrega em cada batalha. E não necessariamente porque ele ganhou os títulos. Os títulos são consequência. Sempre tenho isso em vista. O título é consequência, cara. Até porque nessa edição, pra mim, a batalha do Barreto com o Guri foi a melhor da edição. E nenhum dos dois ganhou. Quem ganhou foi o Johnny. Certo? As coisas não tem nada a ver com quem ganhou. Tem a ver com quem mandou mais. Aquela edição que o Snormax aí, uns três semanas atrás. O cara sabugou o Magrão e o Prado. Amassou os dois. Ele ganhou a edição? Não. A edição que eu amassei, o Kant e o Raveiro de Ayaluque, eu ganhei a edição? Não. Eu sempre falo isso, gente. Não tem nada a ver com ganhar a edição. Tem a ver com fazer as melhores batalhas. De um jeito onde você mostra tudo aquilo que você sabe. Então, o Neo e o Guri são dois MCs que tem isso. Eles também ganham a batalha, obviamente. Mas eles são bons, não porque eles ganham a batalha. Tipo, o título, né? Mas pelo que eles entregam em cada batalha que eles fazem. Isso que define eles serem bons. Por isso que eu falo, gente. Seletiva é um bagulho complicado. A seletiva do Neo no Rio de Janeiro, eu não sei como é que vai ser. Mas você pode ter certeza que, ao mesmo tempo que tem muita gente falando, nossa, queremos que o Neo vá para o Nacional e ganhe esse título para a gente. Para a gente empatar com o DF e com o Minas Gerais. Muita gente quer isso. Só que muita gente também quer ter o prazer de tirar o Neo para falar, tirei o Neo. Porque é uma competição, gente. Vou ser sincero. Se você tira o cara que é considerado o melhor do Estado e o melhor do país. Se você elimina ele, na seletiva, os holofotes estão todos para você. Vai ter hate? Vai. Mas isso é normal. Porra, você tirou o cara? Isso aqui. Mas não tem gente que falar. Porra, o cara tirou o cara? Mano, como assim? Que é, por exemplo, o que aconteceu com o Yonggi. O Yonggi tirou o JP e o WM. Os holofotes foram para ele. Os caras, caralho. O Yonggi eliminou o JP e o WM. Como assim? Meu Deus do céu. Vou passar a acompanhar. O cara deve estar rimando muito. Mesma coisa com o Grafite e o Tubarão. Grafite eliminou o Tubarão. Os caras, caralho. Grafite tirou o Tubarão, mano. O Tubarão, tipo, ia para... Os últimos três ou quatro anos do Tubarão, todos esses anos ele foi para a Estadual. É a primeira vez que ele foi para a Estadual. Depois de muitos anos. Grafite tirou ele. Vamos ter aí o Regional agora. Do Kant, do Barreto, enfim. E que muita gente diz que os favoritos são esses dois, né? E se alguém tirar esses dois? Eliminar esses dois? A pessoa vai ser... Os holofotes vai para ela. Ainda mais falando do Kant, que é um cara mais conhecido. Quem eliminar o Kant? Porra! Se ele for eliminado, eu digo, né? Porque ele pode ganhar a seletiva. Mas se ele não ganhar, quem eliminar ele vai ganhar um puto holofote, mano. Então por isso que eu falo. O cara que é considerado o melhor, às vezes tem a cabeça premium ali, né? E não pode se esquecer que batalha é batalha. O cara pode perder. Então, o Guri também, ó. O Guri é a seletiva dele, que tem o Prato, tem o Dupré, tem o Levis, que tem a Raps, tem o Lich. Cara, ó. Puta seletiva da morte essa daí do Guri, mano. Qualquer um pode ganhar, mano. Saca? Então, assim, a gente tá vendo aqui dois MCs que talvez estejam entre os melhores do país aí, mano. E nenhum dos dois? É, tipo assim, ambos podem não conseguir ir pro nacional. Ou ambos podem ir pro nacional. Como eu falo, gente, batalha é batalha. Então, muito legal a gente refletir sobre isso. Falando sobre a batalha agora. Cara, fantástico. Nível altíssimo. Não tenho nada a questionar sobre as rimas. Foi absurdo. Muito foda. Primeiro round, achei mais equilibrado. Mas volta no Guri. Se o Neo ganhasse, não seria nenhum absurdo. Mas eu volto no Guri. Já o segundo, cara. O Neo, ele começou ganhando muito. Começou com uma margem de erro absurdo. Eu falei, ah, vai ter terceiro. Só que aí o Guri foi vindo. O Neo não foi respondendo tão bem. O Guri foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo. Pega a lapada. Pega, filha da puta. Meu Deus do céu. O Guri fez de virada ali. Foi absurdo. Ele deu uma virada ali, ó. Nossa, mano. E não foi aquela virada, tipo. Ai, mandou uma rima, ganhou o round. Não, mano. Foi a virada. Ele foi... Tipo assim, o Neo começou lá em cima e foi caindo no segundo round. O Guri começou lá embaixo e foi subindo, mano. Nossa, mano. Só que aí, em quantidade, ele mandou mais que o... Que o... Que o Neo, mano. Foi impressionante o que o Guri fez, mano. De verdade, mano. Nossa, mano. O Guri é muito bom, cara. Não preciso nem falar que eu quero enfrentar os dois de novo, né. O Neo é um cara que eu não tive a oportunidade ainda de rimar com ele num ambiente legal, velho. Tá ligado? O Neo do auge, né. E o Guri... Já rimei com ele algumas vezes, mas sempre quero rimar com ele. Porque é um cara que... Renova sempre o jeito de rimar. Gosto disso. Mas é isso, família. 2x0, Guri. Salve pro Neo, que rimou muito. Cadê o chão? Da aldeia da chão, mano. Ô, seu arrombado. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 15. Antes da aldeia começar. Nem tem vídeo nenhum ainda, irmão. Por que você não grava no mesmo dia? Porque eu tenho outras coisas pra fazer, né. Eu tenho faculdade. Não tenho só o canal. Tenho um monte de coisa pra fazer. Além de batalha de rima que eu colo também, né. Porque eu tenho... Também o meu foco como MC. Meu horário é uma porra, família. Então, assim, vocês que ficam me cobrando pra trazer vídeo no mesmo dia... Não dá, família. Não dá. Aí por que você tava trazendo, então? Porque eu tava de férias na faculdade, ô Juninho. Quando eu tava de férias na faculdade, minha margem de horário era maior. Entendeu? Agora que acabou as férias na facul. E eu tô num semestre fodido. Não posso pegar DP em hipótese alguma. Tô na merda. Vou fazer minha cirurgia de desvio de septo. Fim do ano. Tenho exame de faixa. Tenho o meu regional agora aqui. É... Dia... 22 do 10. Alguém tá louco, família. Muita coisa pra fazer. Tô fodido. Tô fodido. Então, assim, para de reclamar e assiste o vídeo. Fechou? Mas é isso. Quando os vídeos aparecem aí, dá um like e inscreve no canal. Amanhã eu trago as batalhas da edição da aldeia recente. E é isso. Tamo junto. Satisfação e heróis.